E a Câmara dos Deputados, hein? Aprovou a chamada PEC da Anistia, um perdão para partidos políticos que pisaram na bola e descumpriram a lei das cotas orçamentárias de etnia e gênero nas eleições de 2022. A votação foi acachapante, 344 votos favoráveis e apenas 89 contrários. Colocou no mesmo corfo partidos de matrizes ideológicas antagônicas. Até o PT e o PL, os extremistas da polarização que divide o Brasil deram as mãos na defesa dos seus interesses. Se fizessem o mesmo pelos interesses do Brasil, o país seria uma maravilha. A bancada maranhense, com seus 18 deputados federais, votou em massa a favor da PEC. 13 votos favoráveis, apenas um contrário e quatro ausências. A ONG Transparência Partidária estima que a anistia das dívidas chegue a R$ 23 bilhões, valor referente a multas aplicadas aos partidos. Além de anistiar as siglas, cujas prestações de contas foram negadas, a PEC permitirá o uso do fundo eleitoral para abater multas impostas pela justiça eleitoral. Agora a decisão está nas mãos do Senado. Este é um país que vai para frente. Ho, 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 ho. De uma gente amiga e tão contente. Ho, 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 ho. Sigamos em frente com força e fé.